Peregrino Sira lamento ao serviço do Comissão de Organização no Parque de Segurança, também orienta a Mupapa na carreta, onde a lei é a velocidade de macaz. Antes a Mupapa, Francisco, estou em Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, como rodilhe, peregrino Sira na Cunônia e Estrada Ninin, a Rússia Aeroporto, estou em Anunciatura Motael, onde foi bem-vindo para Mupapa. Mãe beba em Mupapa, estou em Timor-Leste, será em Sira Neberhen e Estrada Ninin Tristi. Tamba a Comissão Organizadora, Liliuparte, Protocolo for Orientação para Segurança, no Manebe Conduz Papa Móvel, Hala Eovelo, Cidade de Macaz, onde a Mupapa consegue a fobenção para a Sira Neberhen e Estrada Ninin. Eu não tenho ressentimento no povo aqui, eu não tenho ressentimento agora para me assistir a Mupapa para o povo que vive agora em Timor-Leste. Para o povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin, eu não tenho acesso ao povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin. Eu não tenho acesso ao povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Ninin. O povo que vive agora em Sira Neberhen e Estrada Nino-Leste, eu não tenho acesso ao povo que vive agora em Sira Neuizione. Eu não tenho acesso ao povo que vive agora em Sira Neberhen, mas quando estou lido em Sira Neberhen, eu tenho acesso ao povo que vive agora em Sira Neberhen. ?'' O povo de Timor está contente, vai virar, a gente está visita aqui. E se você não estiver deficiente, conseguiu reatar a nossa bênção. A gente está superando, a gente não está se sentindo, mas não está se sentindo. Não está se sentindo, não está se sentindo, não está se sentindo. Não está se sentindo, não está se sentindo. Não está se sentindo, não está se sentindo. Equipo Cobertura, XMN.